Mala sem alça, volume 13 Ai, 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 seu bebê não vai prestar Vai chover no molhado se a gente se encontrar Certeza, vou chorar Que é só na hora que há que me procurar Coração não tem capacete nem usar, madurar A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beijar Que é só na hora que há que me procurar Coração não tem capacete nem usar, madurar A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beijar Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 ai A boca que me manda embora é a mesma que me beijar 90% de chance pra eu te procurar nessa madrugada De ter reprise da noite passada Vou tentando entender, ressaca após ressaca Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija E é só na hora H que me procura Coração não tem capacete nem usa armadura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 ai A boca que me manda embora é a mesma que me beija E é só na hora H que me procura Coração não tem capacete nem usa armadura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija E é só na hora H que me procura Coração não tem capacete nem usa armadura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 ai A boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 ai A boca que me manda embora é a mesma que me beija 90% de chance eu te procura nessa madrugada Mola sem alça Oi, gente Oi, amare!